Todas as terras do mundo Se eu te pudesse abraçar E depois falar contigo Tinha tanta coisa para te contar Meu irmão e meu amigo Caminhar, caminhar Faz-se caminho ao andar Terra, mãe, paz, gravar Que a distância faz morar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Em todas as partes do mundo Há gente de Portugal Com saudade de alguém Que deixou alguém Do outro lado do mar Se eu te pudesse abraçar E depois falar contigo Tinha tanta coisa para te contar Meu irmão e meu amigo Caminhar, caminhar Faz-se caminho ao andar Terra, mãe, paz, gravar Que a distância faz morar Que a distância faz morar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar Faça caminho ao andar Perno, caminhar, caminhar Perno, mãe, paz, gravar Que a distância faz morar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Se eu te pudesse abraçar